Olha, a aviação é uma indústria com grandes desafios, como todas as indústrias, mas um dos desafios são os baixos volumes. O carro você faz milhares por dia, o avião você faz cento e poucos por ano e o negócio é extremamente regulamentado. Está começando agora o IPO Cast Convida, mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário Comerque Energia e Copenhagen. Bem-vindo a todos para o IPO Cast, o podcast do IPO junto com o Exame. E eu sou Rosana Sadir, tenho o prazer de estar hoje aqui com o meu amigo Ventura. Como vai, Ventura? Prazer em vê-la, Rosana. Prazer em estar sempre junto com você. E hoje a gente tem um convidado aqui, ilustre, né? Um IPO convida, né? Hoje é um IPO convida, com um convidado fora do IPO, né? Mas que tem uma alma de IPO com certeza. Nós estamos hoje com o Alexandre Silva. O Alexandre Silva é presidente do Conselho de Administração da Embraer e conselheiro da IORP Maxion e Nitroquímica. Ele é formado em Engenharia Mecânica na PUC do Rio de Janeiro, trabalhou na VARIG, no Centro Técnico Espacial em São José dos Campos. Foi presidente da Selma, uma empresa de revisão de turbinas elétricas. E continua como presidente até 96, quando a empresa foi adquirida pela GE. E continuando na presidência até 2001, quando se transformou em presidente da GE Brasil, e ficou até 2007. Ele foi conselheiro da TAM, Fibria, CSN, Equatorial, Alupar, Ultrapar e Votorantim Cimentos. É uma fera na área de aviação no Brasil e uma fera muito admirada por todos nós na área de governança também. Sendo um dos conselheiros mais generosos que doa seu tempo, doa e está sempre presente nos ambientes de discussão de governança. Então, além de tudo, um querido amigo que eu admiro demais. Bem-vindo e obrigado por participar desse YPOcast e receber esse convite em nosso nome, Alexandre. Obrigado, Rosana. Obrigado, Ventura, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Um prazer. Rosana, ali chegou aqui, a gente nem ouviu o veículo descendo no aeroponto. Já está em prática esse veículo voador. Depois a gente vai falar um pouquinho ali, na frente das tecnologias. Mas, Alexandre, muito bom. Acho que tem muita história para você falar da sua passagem pelas empresas, pela sua formação. A gente sempre fala um pouquinho da história. Um pouquinho antes aqui nos bastidores, eu estava falando que você tem origem espanhola e portuguesa. Uma coincidência. Mas, queria ouvir, gente. Quer ouvir um pouquinho da sua família, com a sua origem. Depois, contar suas histórias de empresa. Você tem muito o que nos ensinar aqui. E, depois, falar, óbvio, da aeronáutica, da aviação, que é um tema apaixonante. Embraer, empresa expoente brasileira, um orgulho nacional. Muito bem. Bom, vou fazer um resumo resumido da minha vida e depois da minha carreira. Eu sou carioca. A minha família é do Espírito Santo. Família do meu pai e da minha mãe. Mas, eu nasci no Rio. Me criei no Rio. Mas, andei rodando muito pelo Brasil, porque o meu pai era da aeronáutica. Era oficial da aeronáutica, aviador. E moramos em outros estados, por conta da carreira dele. Mas, depois, eu estudei no São Bento, do Rio de Janeiro, que é um colégio bom no Rio de Janeiro. E fiz engenharia na PUC. Eu adorava avião desde pequeno. Sempre que eu podia, eu viajava com meu pai, ele ia fazer a viagem, eu me enfiava nas viagens também. E rodei um pouco pelo Brasil com ele aí. Mas, ele me desencorajou a ser primeiro militar. E não queria que eu fosse militar. E não queria que eu fosse piloto. E eu adorava a mecânica, né? Gosto até hoje. E me formei em engenharia mecânica. Mas, fui estagiar na Varig. E, como estagiário, não estava gostando do que eu fazia lá. Naquela época, as empresas não estavam preparadas para ter estagiários. E eu reclamei com o meu chefe, que era um engenheiro. Ele, então, me botou de mecânico na pista, no Santos Dumont, de macacão. E eu adorei. E aquilo, para mim, foi muito importante. Primeiro, eu fazia o que eu gostava, que era mexer nos aviões e de macacão. E, depois, eu passei um ano convivendo com mecânicos. E entendi o que se passava na cabeça deles. As reclamações, os anseios, as dúvidas que tinham. A visão que eles tinham do management, entendeu? As críticas que eles faziam. E isso, para mim, foi importante. Porque, depois, na minha carreira, eu comecei a liderar pessoas e trabalhei em empresas com chão de fábrica grande. Isso, para mim, foi importante. Esse aprendizado que eu tive com essas pessoas. Veio o governo novo, o governo Collor, onde o Collor trocou todos os presidentes de estatal. Todos. Mas, o novo ministro da Aeronáutica, que é o Brigadeiro Sócrates, ele se empenhou e falou, olha, o Alexandre tem que ficar. Porque nós queremos privatizar a empresa. Para uma outra pessoa, essa empresa não vai ser privatizada. É uma empresa importante para a aviação, mas tem que ser privatizada. E fiquei. Fiquei na empresa, preparei a empresa e foi a segunda empresa a ser privatizada. Aquele programa do BNDES. O outro aprendizado, para mim, incrível. O primeiro aprendizado do que é que é uma empresa estatal. As dificuldades que você tem, as amarras. E, depois, o processo de dúvida e diligência que o BNDES fez, junto com outras empresas, para preparar a empresa para privatização, para mim, também foi um ensinamento incrível. Aquilo ali. A empresa foi comprada uma disputa no leilão. O grupo que comprou era Andrade Gutiérrez, Banco Safra, Banco Boa Vista e GE. A GE do ramo, os outros... Investidores. Investidores aqui, moedas podes, naquela época, né? E, muito bem. E me convidaram para ficar. E aí foi uma das encruzilhadas da minha vida. Que eu também fui conversar com meu pai, meus mentores, tudo mais e tal. As pessoas que eu tinha confiança, porque eu pensei o seguinte. Poxa, me convidam para ficar. A GE tem um estoque de pessoas, de talentos, incríveis, não é mais nessa área. E... E nessa época, né? Nessa época, né? Porque foi a época em que a GE era um exemplo de gestão. Exemplo, né? E eu falei, eu vou ficar seis meses, vão chupar meu conhecimento, vão me mandar embora, botar um cara da GE, e eu vou para o mercado como ex-presidente de estatal que foi demitido. Minha empregabilidade vai ao zero, né? E aí eu falei assim, eu vou sair. E resolvi que eu ia sair. E aí fui conversar com eles. Fui conversar com o pessoal da Andrade e Banco Boa Vista. O Banco Safra ficava em São Paulo. O pessoal da Andrade e Boa Vista, esses dois. E fui transparente com eles, olha, estou pensando assim, 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 eu quero sair. Não, você vai ficar, tudo mais e tal. Aí me fizeram uma proposta de garantia de um tempo longo, uma proposta boa. E eu resolvi correr o risco. E fiquei com eles. E a empresa começou a crescer, crescer. E aí começamos a crescer clientes da América do Sul, depois da América do Sul, e a grande, uma das grandes realizações da Selma, que me dá orgulho até hoje, foi a Selma ter conseguido dois importantes clientes nos Estados Unidos. A FedEx e a South West. Você convencer um texano, Redneck, da South West, uma empresa doméstica americana que só voa doméstico. E com aquela patriotismo, né? Patriotismo, texano, revisar turbina no Brasil, em Petrópolis, é impensável. Aonde mesmo? Turbina de avião, impensável. Mas levamos meses para acessar o pessoal, depois meses para trazê-los aqui no Brasil, e eles depois mandaram uma turbina, mandaram outra. Porra bem, até hoje, agora já é, né? Mas até hoje adoram a empresa. Um relacionamento fantástico. Muito bem, então, Selma estava indo bem. Um belo dia, veio um líder da GE, um cara importante, e ligou para mim e falou, eu queria fazer uma reunião com os seus acionistas, com os meus sócios. E eu marquei o negócio, não sabia o que era, falou que era fazer uma visita, Selma. E aí ele veio, o pessoal do Andrade, Safra, Boa Vista, estavam lá. Ele visitou a empresa com a equipe dele, uns três ou quatro. E almoçamos. E depois do almoço, sentamos para uma reunião, e ele virou para os sócios e falou o seguinte, olha, eu vim aqui para aumentar a nossa participação, a gente já tinha 10%, aumentar a nossa participação para 40%. Porque nós queremos crescer em serviços, nós temos hoje uma visão clara de que os produtos vão deflacionar e os serviços vão inflacionar. Então, nós queremos crescer em serviços. E a Selma é uma empresa que tem uma reputação boa, FedEx, AutoS, não sei o quê, então eu vim aqui para aumentar a participação para 40%. Mas eu mudei de ideia. Depois da visita, eu quero tudo. Eu quero comprar a empresa. Que bom, capacidade de decisão, assim, né? E aí ele disse, a empresa não está à venda. Eu falei, eu não quero saber se está à venda ou não. Eu vou voltar aqui daqui a duas semanas. Aí, deu lá três datas para ele escolher, eles escolheram uma. Eu venho, vou voltar, vou fazer uma proposta a vocês. E se vocês querem vender ou não, vocês resolvam depois. E aí, foi embora. E os outros ficaram olhando para a cara do outro, né? E aí disseram assim, olha, para mim, você vai ter que nos ajudar nesse negócio. Você que entende do negócio, a gente não sabe nem o valor disso aqui direito. E eu falei assim, olha, não posso. Porque vocês têm um acordo de acionistas, que eu tenho conhecimento, oficialmente, e eu não posso ajudar três... Detrimento de um. Para negociar com o outro. Para negociar com o outro. Estou conflitado. Não, mas você, a GE, vai comprar e vai te demitir. Eu falei, eu sei, mas eu não posso, né? Não, então a gente liga para a GE e pede para você trabalhar com a gente. Tá bom. Eles ligaram para a GE, a GE concordou. Tá vendo? Vou te demitir. E aí, foi uma negociação interessantíssima, que outro dia eu conto a história para vocês. Eles queriam um valor X, a proposta inicial da GE era 2X. E aí venderam por 3X. Foi uma coisa incrível, a negociação. Foi histórias incríveis. Mas aí a GE comprou e eu tive o mesmo dilema. Fico. Fico ou não fico? Falei, poxa, eu privatizei a Selma. Depois a Selma cresceu. Quer dizer, a minha empregabilidade estava altíssima naquele momento. E eu falei, se a GE me demite... E fiquei em dúvida. Mas aí, parece que leram o meu pensamento, fizeram uma proposta interessante, com o Stock Option, com isso, com aquilo. E como uma retenção. E eu fiquei com eles. Porque eles tinham planos que eu não sabia. Eles queriam comprar as oficinas da Varig. E como eu tinha um relacionamento muito bom, eu ia precisar deles para isso. Ele marcou uma reunião por videoconferência. que, naquela época, era uma coisa que a gente não usava. E aí, depois, acabou nem sendo por videoconferência. Era o conference call. E eu fiquei apavorado. Você ser entrevistado por rúpula, topo da companhia, por telefone. Sem ver o outro. Sem ver o outro. Sem ver o outro. Sem ver o outro, né? Eu falei, vai ser muito complicado. Mas aí, estudei o que eu podia. E eu era um cara focado em aviação, né? E a posição aqui era muito mais ampla, né? Tinha os outros negócios da GE, né? Tinha economia como um todo, da região. Então, eu passei aí uns dois ou três dias, porque eu cancelei a viagem, estudando horrores e fiz umas colas na parede, preguei no escritório. Um data room ali, um war room. O bom é que eles não estavam te vendo, né? Não estavam te vendo. Você podia olhar para qualquer lugar. Não estava me vendo uma cadeira, eu rodava ali e tal. E você que foi aprovado e vim para São Paulo. E vim para São Paulo e eu conhecia da GE a parte de Aircraft Engine, né? E nas reuniões anuais eu via os outros negócios, que eram vários outros naquela época. A GE, puxa vida, tinha um monte de negócios grandes, né? E vim para cá tentando entender o que estava acontecendo e ele me chamou a Nova York para uma conversa. Eu imaginei, bom, vai me dar então orientação do que eu tenho que fazer, né? Puxa vida. Eu vou sair de lá com uma lista, né? E ele era um sujeito inteligentíssimo, hiperpreparado, sabia tudo de tudo, nunca era diferenciado. Foi ser for da companhia há muitos anos. E era o número dois ali, colado no Jack, né? E aí eu cheguei em Nova York, ele tinha um apartamento ali perto do Central Park, e fui para o apartamento dele, me deu um cafezinho e tal. Ele falou, está me preparando para... E aí virou para mim e falou o seguinte, eu vou te dizer duas coisas só. Nossa reunião vai ser rápida, eu vou te dizer duas coisas. A primeira é o seguinte, monta o melhor time do mundo, não faça concessão em relação à meritocracia. E o melhor time do mundo é competência técnica, né? E valores, e valores. E pessoas que gostem de desenvolver pessoas. E outra coisa, deixa de trabalhar. Não se mete, você vai ser o maestro daquilo ali, mas deixa de trabalhar. Quando alguém estiver precisando de ajuda, você vai lá, procura ajudar e tal, e confia no seu time. Seja duro em relação a atingir resultados, tudo mais e tal, mas da casa para fora, defenda seu time da melhor maneira que você puder. Seja o defensor do seu time. Eles têm que perceber que você é duro, mas é o defensor deles. Aí ele falou assim, a outra coisa é o seguinte, eu nunca vou te demitir, mas se eu perceber que seu time quer te demitir, você está na rua. E aquilo para mim foi uma lição incrível. Porque, na verdade, quem demite um líder, alto, não é o conselho, não é o CEO da empresa, se for o diretor, é o time. A hora que você percebe que o time não está satisfeito, não está feliz, as coisas não estão bem, aí você demite a pessoa. É difícil você demitir um líder, onde a equipe adora o chefe. É difícil. Aí a importância do líder... A importância do líder que serve. Fala um pouquinho da tecnologia, o que é construir avião, como a gente se posiciona, o orgulho do Brasil de ter essa empresa, de estar aqui, a excelência dos técnicos que estão ali, e também depois os veículos novos que estão saindo. Vamos falar um pouquinho do... Eu lembro... Adicional, porque não é só a questão do veículo, mas todo o espectro de inovação que a Embraer está desenvolvendo com o Open Innovation, Open Strategy, muito focada no desenvolvimento de excelência e inovação interno e amparado com os outros que a gente chama stakeholders. Com os clientes, com os fornecedores, com empresas aliadas. Mas acho que todo esse processo é bastante interessante. Aprender de si mesmo e dos demais, né? A Rosana teve recentemente visitando a Embraer nessa área de inovação. O Alexandre me convidou, foi muito bem atendida pelo Dimas e saímos de lá, assim, com a alma aquecida, brilho nos olhos e esperança para o futuro. Foi fantástico. Obrigada, Alexandre. Olha, aviação é uma indústria com grandes desafios, como todas as indústrias, né? Mas um dos desafios são os baixos volumes, né? O carro você faz milhares por dia. O avião você faz cento e poucos por ano. E o negócio é extremamente regulamentado. É uma atividade intensiva em tecnologia, intensiva em tecnologia de ponta, intensiva em inovação, intensiva em capital, intensiva em mão de obra especializada e de ciclo hiper longo. E tem mais uma coisa, né? Vocês têm três segmentos bem diferentes, que é o militar, a aeronáutica executiva e a linha aérea. Então, são três públicos completamente diferentes e complexos, né? E, além disso, serviços para essas três áreas, né? E, então, a empresa de ciclo muito longo, você vê o bandeirante avião que a gente falou aqui, de 50 anos atrás, mas voa até hoje. Tem engenheiros ainda apoiando o avião, fazendo modificações no avião, melhorando o avião, até hoje. Então, você, quando aprova o desenvolvimento de um novo produto, você está casado por ele com 50 anos, pelo menos. Hoje, qual é o avião de mais sucesso da Emiraiano? Olha, eu diria que todos têm sucesso. A gente está num momento bom. Bom, vou falar um pouco, rapidamente, sobre a aviação linha aérea nossa, que é a aviação regional. Hoje em dia, já está mais para a linha aérea do que só regional. O nosso avião é um avião moderníssimo, atualizadíssimo e está começando a vender bem. O A2, né? O A2. Teve um momento, um início difícil, não pelo avião, mas pelo mercado, estava ruim. Em 2016, A18, A19, o mercado muito ruim. As linhas aéreas focadas muito em aviões grandes. E os aeroportos meio congestionados, o avião pequeno tinha mais dificuldade. Como Congonhas, por exemplo, você vê poucos aviões, não lembra? É, o pessoal procura botar o maior avião possível que caiba num slot disponível, né? Mas agora, isso, depois da pandemia e tudo mais, passado isso, ele está começando a vender bem melhor. Está indo bem. Um avião super atualizado. Na aviação executiva, nós temos quatro produtos. O Finom 100, o 300 e o Spraytor 500, 600. Super atualizados. E vendendo muito bem. Se você quiser comprar um avião executivo hoje, é só para entrega em 2026. Uau. É incrível. Então, a Embraer criou a Embraer X, chama da Embraer X, em que todas essas inovações, diferentes do core, adjacentes ou diferentes, a gente trata na Embraer X. Aí, esse pessoal tem contato com o Vale do Silício, com não sei quem, e as grandes universidades americanas, brasileiras, europeias. E daí é que surgiu o YV, que é o YVTOL. Esse carro voador, né? O veículo voador elétrico. É. Isso é uma coisa que vai acontecer no mundo. Esse voo nas cidades, né? Isso vai acontecer. Tem desafios incríveis de você projetar a máquina, homologar, definir com as autoridades controle de tráfego aéreo, como é que isso vai funcionar, tudo mais. E fazer uma máquina que tenha um custo operacional baixo e que você possa competir com outros meios de transporte. Aquele helicóptero é muito caro. O helicóptero custa caro, mas o custo operacional dele é caríssimo, né? Comparado com um veículo desse. E ele também tem a restrição, que você estava comentando, de espaço. Espaço, ruído. De ruído, né? E esse YV deve entrar em mercado, quantos anos? A gente, o plano é homologar ele final de 26, início de 27. E já estão pensando na industrialização e tudo mais e tal. E o mercado, isso vai acontecer. Tem hoje dezenas de empresas no mundo procurando desenvolver essas máquinas. Umas semelhantes a nossa, outras maiores e tal. Outras tecnologias. E muda todo o supply chain aí, né? Muda a forma de produção. Muda a forma de uso, de carregamento, de estacionamento. Quer dizer, é uma outra infraestrutura pré e pós-venda. A única coisa que é parecida é a questão da homologação. E isso é uma coisa... E tem o veículo autônomo, que você também estava comentando. Isso. Essa questão da homologação é onde a gente acha que a Embraer tem um diferencial em relação à grande maioria das startups. É claro que a Boeing tem o seu também, a Airbus tem, tem essa competência. Mas nós temos, pouca gente tem essa competência de homologar coisas que voem, né? Não é simples. Realmente não é simples. Mas isso vai acontecer. Fantástico. Bom, vamos lá. Estamos chegando no nosso momento aqui, né? Tem mais um ponto, assim, que eu acho que é bom o pessoal saber sobre o Alexandre, né? Que ele é um jovem de cabelos brancos. Além disso, acho que talvez você queira contar um pouco dos seus hobbies, assim, bem brevemente, que a gente já está chegando ao fim. Mas ele é um pescador. Ele faz pesca submarina com apné até hoje. Faz caça submarina com apné até hoje. É mesmo. Faz no Rio, Alexandre? Não, faz em Ilhabela. Ilhabela agora. São Paulo, há 20 anos. Ah, agora você está aqui em São Paulo. Você sabe que eu comecei a mergulhar com 12 anos de idade, mas eu fazia cilindro, né? Escuba dive. Mas eu nadava bastante e eu fazia... Eu não fazia caça porque eu tinha... Como eu gostava de mergulhar, não tinha o... Ficava com dó de matar o peixe, de caçar. Mas eu fazia muita apnéia. E é um esporte fantástico, né? Isso te dá controle mental, de respiração, né? Saúde, né? Saúde. E você continua praticando ainda. Continuo. Eu tenho um grande amigo ali, Ilhabela, Luciano Candizani, é um fotógrafo, que era meu parceiro de mergulho. Hoje ele é velejador lá, fica fazendo... Velejador, né? E mora na ilha, né? Faz... Eu também sou mergulhador, eu adoro o peixinho, mas você precisa ver os peixões que ele pede. E você vai fundo, mergulha profundo ainda hoje? Atualmente, olha, atualmente eu não passo de 15 metros. Ah, tá ótimo. Aqui, para uma pessoa que não tem experiência, é fundíssimo, né? É fundíssimo. Mas para caça submarina, é uma profundidade média, né? Mas eu mergulhar muito fundo, que o meu objetivo... Quer dizer, cada região tem peixe diferente, tudo mais, né? Então, o negócio da caça submarina, para cada um, é diferente. Eu, por exemplo, não gosto de matar peixe por matar peixe. Eu mato peixe pequeno. O meu negócio é o desafio. Entendeu? É botar a barra lá em cima, procurar a maior garopa, o maior robalo, o maior caranha, entendeu? E eles estão escondidos lá embaixo, né? Se você atira no pequeno, o grande se manda, você nem vê. Então, eu mato, assim, 8, 10, 12 peixes por ano, por ano. Mas estou sempre ligado, achando que naquela toca vai estar aquele peixe. E olho mil tocas e não vejo nada, às vezes. E aí, qual foi os seus pontos, assim, altos em termos de profundidade também de peixe? Valeu, eu mergulhava 25, 30 metros, né? Atrás das garopas grandes, né? Que no Rio de Janeiro, região de Cabo Frio, Búzio ali, Raul do Cabo, Bahia. Bahia nos badés dos grandes, né? No Rio, o Rio era um mergulho muito fundo. O Angra também fundo. Aqui, Ilhabela, por fora da ilha, também fundo. E sempre atrás das garopas grandes. Agora, que eu reduzi a profundidade, eu vou atrás dos roubados. Grandes também. Grandes. Mas você vê quando a gente fala de paixão, como brilham os olhos, né? E você sabe que o mergulho, a pescaria, acabou me ensinando. Eu comecei isso por hobby e tal. E acabou me ensinando e me ajudando muito na vida. Porque você aprende, primeiro, a focar. A focar. E depois, você aprende a competir com você mesmo. Eu peço, a maioria das vezes, sozinho. É competir com você mesmo. Quer dizer, você não é matar o peixe pequeno. Não me dá o menor prazer. Prefiro ir na peixaria e comprar um peixe. Você achar aquele peixe. Sim, sim. E você matar um peixe para comer ou outro, Isso não é ser predador. Deslonge disso. Longe disso, né? Então, você aprende a focar. Depois, você aprende a administrar o medo. Porque você mergulhar a 25 metros no fôlego, uma água que nem se... A água aqui não é clara, como no Caribe e tal. E também não é quente. Não é quente também. No fundo, é bem frio. E o desafio, aquele negócio, a água é meio escura e tudo mais. Você está exposto a uma série de riscos ali, né? Então, você administrar o medo. Depois, você planejar. Está ligado sempre, planejando o próximo mergulho, e como é que vai ser, não sei o quê. Você passa um dia mergulhando, você não consegue pensar em mais nada. Se você pensar, você perde o fôlego, perde a concentração. E você volta para casa com a bateria totalmente recarregada. E além de ser um esporte que te dá preparo físico e tudo mais e tal, né? Então, para mim, foi muito importante esse hobby. É praticamente, eu assemelho muito a apneia com a meditação, né? Você tem uma concentração muito forte, né? Mas, Alexandre, você tem que estar com... Vou falar para ele assim, sempre um parceiro de mergulho, hein? Mergulha junto com alguém de apneia, que sempre é bom. Mas, olha, sabe o que é? Não tem mais parceiro, é isso? Não estão juntos, eles não acompanham. Eles não querem acompanhar mais, né? Realmente, cada vez tem menos gente praticando esse esporte, porque os peixes sumiram, né? A pesca predatória no Brasil é inacreditável. Mas o negócio é o seguinte, é que os lugares que tem os peixes, desde a época das garopas e agora dos roubados, eu não conto para ninguém. Sim. Não conto. Esse é o segredo, pessoal. É o meu segredo. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada por receber esse convite, poder vir aqui com a gente. E já que a gente está falando de inovação, nós, nesse YPOcast, a gente sempre dá um presente para os convidados que vêm e na curadoria que é feita pelo nosso colega Duane, a gente selecionou para você esse livro que se chama Inovação. Não sei se o seu já chegou a ler. Não. Ele é do Chris Beswick, Beric Bishop e Joe Gerath, espero estar falando corretamente, e fala sobre como implementar uma cultura de inovação na sua empresa e prosperar. Na verdade, acho que você poderia estar escrevendo esse livro junto com toda a equipe da Embraer, mas a gente sempre tem algo a aprender e algum insight a obter. Com certeza. Então, em nome nosso e do YPO, a gente queria te dar esse presente. Puxa, gente, olha, super obrigado, hein? Obrigada a você por estar aqui com a gente, por dividir toda essa experiência, essas reflexões e esse aprendizado. Prazer estar com você, Alexandre. Ventura, Rosana. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim. Ótimo. Estar aqui com vocês. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming. Tchau. 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 Tchau.